Nós somos o Zero, eu sou Guilherme Znar e eu vou ser acompanhado hoje por dois paladinos da música, meus parceiros em grandes composições da banda, o Fred Hayati e o Rick Villasboas. E nós adoramos o convite do João Carlos para apresentar aqui no Sala de Música uma canção do U2. Tive alguma dificuldade para escolher qual fazer, porque é uma banda que eu gosto muito e acompanhei desde o primeiro disco, mas acabei pegando uma música do terceiro disco, se não me engano, New Year's Day, porque a minha primeira opção, One, já era de algum outro artista que vocês vão ouvir também, mas por conta de um momento pessoal, eu esse ano perdi meu pai e ganhei uma filha em duas semanas, então eu queria uma música assim de transformação e eu encontrei isso em New Year's Day também. Eu propus para o Fred e para o Rick que nós não fizéssemos um cover de U2, porque eu acho que não faria sentido. Então a gente começou a brincar com a ideia de fazer algo que se aproximasse de um standard jazzístico e eu tentei cantar ela assim como se fosse um cantor dessa época mais antiga. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.